Dois homens envolvidos no espancamento de um rapaz em Apicarana foram presos pela polícia civil. A vítima segue internada no Hospital da Providência com ferimentos na cabeça. O delegado adjunto, doutor André Garcia, fala agora como é que ocorreram as prisões. Esse crime aconteceu na semana passada. A vítima foi violentamente agredida com golpes de capacete ali na região do Parque Industrial. Foi internada. A informação que nós temos é que sofreu fratura de crânio, ou seja, correu risco de morte. E diante dos elementos informativos colhidos no inquérito policial, nós representamos pela prisão temporária dos dois, porque nós identificamos que além do agressor havia um, um outro indivíduo que o levou até o local e na sequência teria o retirado de lá. Então nós entendemos que esse indivíduo é partícipe do crime de tentativa de homicídio. Na data de hoje os dois foram presos. Um foi preso por policiais civis aqui de Apicarana, na casa dele. O outro, sabendo da prisão do colega, apresentou-se aqui como advogado. E agora vão responder ao inquérito policial presos por pelo menos 30 dias. Até a última informação que nós temos, permanece no hospital. Nós já oficiamos o Hospital da Providência para que nos seja remetido uma cópia do prontuário médico. E caso a vítima tenha possibilidade, nós nos dirigiremos até o Hospital da Providência justamente para coletar a declaração dela mesmo internada. Crime gravíssimo, né? Em que pese aí a justificativa dele, que se tratou de um crime passional envolvendo um suposto adultério. Nada justifica, né? Um crime muito grave. A vítima, como eu disse, correu risco de morte. Teve fratura de crânio. Crime grave, capitulado por nós como tentativa de homicídio. Vamos responder por isso agora presos. A prisão é temporária por 30 dias, podendo ser revertida para preventiva. São dois rapazes, dois jovens de 20 anos que foram presos por conta desse espancamento. Um foi preso porque de fato espancou diretamente a vítima usando o capacete. E o outro foi preso porque levou o agressor até o local do crime. Ele, depois da prisão do rapaz que espancou a vítima, ele se entregou na delegacia, mas os dois foram detidos pelo menos por 30 dias até a conclusão da investigação. E o homem ferido ficou gravemente ferido, segue internado então no Hospital da Providência, se recuperando dos machucados, sofridos na cabeça. Quanto à violência, né? E por ciúmes, motivo passional. Caso esclarecido e eles podem responder por tentativa de homicídio. Para mais informações, acesse o nosso site UTN online.